Eu já deixo a porta fechada porque a casa inteira já tem pelo e eu não quero ele no meu quarto. Vou pôr uma coisa estranha aqui, ó. Quer saber? Não vou pôr nada, porque você tá bem acima do peso, né? Ai, mas você não pensa em... Dá uma luz. Você não pensa em... Sabe assim? Por que você não deixa o portão aberto? Você tá dizendo pra eles ir embora, não? Não, vai. Bom que esse horário, né? É bom ir bem, não. Isso, e bom que esse bairro é bem tranquilo, ninguém viu nada. Vamos. O que é isso aqui? Duas mulheres soltaram este gato no meu bairro. Meu Deus. Oi, meu amor. Ó, a mamãe já tá indo trabalhar. Daqui a pouco a mamãe já volta, tá bom? Ó, você fica com a tia Sara que ela vai cuidar bem de você. Oi, Sara. Sara. Oi. Tô indo trabalhar, tá bom? Tá bom. Você fica com o Dom Boa aí, hein? Ah, Paula, eu já falei pra você não trazer o gato aqui no meu quarto. Eu já deixo... Tira ele daqui, Paula. Eu já falei pra você. Eu já deixo a porta fechada porque a casa inteira já tem pelo e eu não quero ele no meu quarto. Nossa, Sara, o que que custa? Você sabe que ele não tava muito bonzinho. Sara, eu já falei pra você, eu já falei pra você, a turma tem problema, joga, dá no lixo, você vai lá, você faz o quê? Pega, ai que judiação, ai que não sei o quê. Ai, que dó. Pô, tirar do meu quarto. Tudo bem, eu vou levar pro meu. Mas você pelo menos cuida dele pra mim? Ah, que cuida? Já falei pra você. Dá pra são os gatos pra ficar pra fora, no portão. E tem aquele remédio lá que tem que dar duas gotinhas. Vou dar... Ah, tá bom. Por que que você não deixou ele pra fora? Você já não pôs tela lá no portão, que a casa tá parecendo um galinheiro, com aquela tela que você pôs no portão. Não foi pra ele não sair? Pra ele não, né? Mas gato gosta de ficar dentro de casa, Sara. Não, gato não gosta de ficar no quentinho, numa cama, num sofá. Ah, pelo amor de Deus. Mas eles são macios. Não gosta de escolar um... Tá, faz um favor pra mim. Ai, licença. Desculpa, ela até achar. Dá licença, pelo amor de Deus. Tudo aqui, tudo aqui tem pelo. Tudo nessa casa é cheio de pelo por causa desses gatos. Caramba, meu. Hum, querendo aguinha, querendo raçãozinha, é? É difícil, você quer? É difícil, você quer raçãozinha? Vem, Dom Juan, vem. Ai, Dom Juan, quer raçãozinha, Dom Juan? Vem. Vem. Ai, quer aguinha também? Tá sem aguinha. Ai, que dó, né? Vou pôr pra vocês aqui, ó. Quer saber? Não vou pôr nada, porque você tá bem acima do peso, né? E outra coisa, né? Eu não vou catar, tá? E aí, quem sabe, vocês vão explorar. Quem sabe eu esqueço e largo o portão aberto. Vocês vão procurar comida por aí, vão caçar. Porque gato, né, gente? Tem que caçar. Lugares de gato é fora da casa. Lugar de gente é dentro da casa. Não tem que misturar as coisas. A Paula parece que bateu a cabeça agora. Isso que é duro de morar de casa de herdeiros. Tem que dividir casa. Tem que se sujeitar essas... Ai! Tem que submeter essas coisas, viu? Então abre o potinho sozinho. Consegue? Já vai! Ai, a minha amiga chegou. Ai! Dá licença. Oi, senhor. Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu tava te ligando. Mante. Mante. E aí, como que faz as coisas? Peraí, peraí. Por quê? Vai! Venha! Vai! Quem tá aí? Quem tá aí? Oi! Ai, peraí. Deixa eu ver aí, sai. Deixa eu ver. Não vai me ver quem é gato. Ai. Saiu, acho que já pro lado de lá, já. Ai. Mas... Peraí, deixa eu ver. Menina. Mas o gato fica dentro da casa. Aqui, vai, vai, sai ele. Aí, aí. Queria pôr ele pra fora. Mas eu nunca soube que você gostava de gato. Ai, é da minha irmã. Ai, e esse ele? Vou prender aqui atrás mesmo. Quem sabe já... Nossa, mas é duro. Sufoca. Eles ficam dentro de casa? Fica. Olha o cheiro horrível que tá. Olha, quem é... Ai, você não tá, mas... Ai, nem sente, menina. Ai, você vem aqui, ó. Ai, mas vai subir pelo. Ai, difícil assim, hein? Ai, cheiro do céu. Tô aguentando. E quantos gatos são? Três gatos. Ai, meu Deus. Eu, na verdade, então não posso nem... Vou ficar bem na pondinha. Tá porque eu tenho alergia. Ai, eu também tenho, menina do céu. Tá cheirando um... Cheiro estranho aqui dentro. Ah, pois, a caixinha de cocô do gato fica aqui dentro. Imagina. O lugar de bicho é pra fora, né? Então, você viu lá o portão, a tela... Gente, gente, bicho. Eu vi. Parece... O que que parece? Eu sei até que vocês estão criando galinha. Ai, cheiro. Ai, que vergonha, meu Deus do céu. Ai, que horror. Mas, Sheila, eu não sei mais o que eu faço, viu? Tá complicado. Mas, como vocês dividem a mesma casa, ela teria que perguntar a sua filhão se você... Se você aceitava, né, os bichos. Não é assim, simplesmente ela traz. Perguntar. Agora você tem renite, né? Eu tô vendo. Só que tá vermelha quando eu adicionar isso. Perguntar. O homem lá tinha jogado no lixo, que disse que não queria mais, bem dizer. Tá com o pessoal lá da comunidade. Você vai ter que não ver de cor. Ela foi lá e pegou o gato, que ai, que dó. Não é por nada. Tem que contar aqui, ó. Gasto, né? Gasto. Ela já castrou. Gasto tá com ração. É verminho. Você não sabe. Não. Eles têm convênio, ó. Não. Agora, não. Não. Então, ela tá batendo bem, né? Tá, que eles têm convênio. Ai, eu não aguento mais, sabia? Eu não aguento mais falar com ela. Ai, gente. Mas... Ai. Mas você não pensa em... Dá uma luz. Você não pensa em... Sabe assim? Por que você não deixa o portão aberto? Você tá dizendo pra eles embora? Na verdade... Eu até disse em um lugar que as pessoas fazem isso. Como assim? Eles vêm buscar? Não. Hum, eu tenho carro. Gente, põe no meu carro. Hum. Pelo amor de Deus, hein? Não, eu que digo... Não, eu não quero confusão pro meu lado. Não, eu também não. Você sabe que ela é barraqueira. Então, eu só tô falando por você, porque você é muito minha amiga. E eu sei o tanto que... Cuidado. Eu sei o tanto que a alergia é difícil, porque eu tenho. Porque é assim, ó. Desfazer ela não vai. Mas tem que ser à noite. Tem que ser à noite. Hoje tá à noite. Desfazer ela não vai. E hoje ela vai dormir no serviço, que ela faz o plantão. Desfazer ela não vai. Então, hoje é o melhor dia. Desfazer ela não vai. Mas se eles forem embora sozinhas... Você não tem o que fazer. Foi embora, foi embora. Por quê? Porque eles eram acostumados da rua. Hum. Você tá dizendo, vamos então ao plano. Sua... Ó, você se sensibiliza, né? Pelo amor de Deus. Não. Não vou pra você no rolo, não. Então vamos. Você vai com o carro aí. Eu ajudo você a pegar. Vamos procurar. Tá na cama, né? Provavelmente, né? Provavelmente, né? Provavelmente, pra procurar, nós já vai pegando e... Melhor a gente levar um de cada vez. Sabe por quê? Pra ela não perceber. Um por semana, tá bom? Isso, vai. Tampa ele. É melhor deixar tampado. Isso, vai, né? Porque sabe que vizinho, como que é vizinho, né? Vamos. Um de cada vez. Vamos, vamos, vamos. Ai, vai pra ter caminho. Bom que esse horário, né? É bom e bem. Isso, e bom que esse bairro é bem tranquilo. Ninguém viu nada. Vamos. Tchau, tchau. 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 O que é meu amor? Você tá aí, Lúcia? Cadê o Dom? Dom Luan? Tem ação? Coloque, minha boneca. Cadê o Dom Luan? Dom Luan? Dom, cadê você? Oxe, cadê o Dom? Eu chego, ele vem correndo. O Sara? 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 Ai, mas vem minha bolsa. Sara? Sara? Você não viu o Dom Luan? Que Dom Luan, Paula? O Dom Luan tá aqui com você? Eu acho que vai estar aqui no meu quarto. Eu tô achatando a ração. Toda vez que eu chego, ele vem correndo. Ai, deve estar embaixo da cama, Paula. Você vem me atrapalhar meu sono. Sete horas da manhã. Sara, eu vim a casa inteira, o quintal. Eu não acho o Dom Luan. E o que você quer que eu faça, Paula? Que eu levante pra procurar ele? Que você me ajude, eu tô desesperada. Eu não vou ajudar. O portão tá não fechado. Ele deve estar aqui dentro. Ele não tá. Sara, entende uma coisa. A Gabra, assim, eu já falei a ração, eu já grito o Dom Luan e vem correndo todos os dias. Paula, entenda uma coisa. Ele é bicho que caça. Se ele tiver por aí, ele sabe se virar muito gato, caça sim. Mas ele caça quando ele não tem comida. Ah, pelo amor de Deus. Que não é o caso aqui. Entendeu? Pelo amor de Deus. Então ele não sai pra caçar. Ele brinca com as coisinhas. Ai, poxa, pode me ajudar. Eu tô desesperada, meu. Vai tomar banho, vai dormir, vai. Que isso? Não tem o amor nada. Ai, pelo amor de Deus. Daqui a pouco ele aparece. Se a pouco, ela já esquece dele. Porque ela vai ficar com a Lúcia e vai ficar com o outro lá. E ela esquece que o Dom Luan sumiu. Só que aí, a semana que vem, vai dar fim em mais um. E eu acho que vai dar certo essa ideia. A Sheila é um gênio. Ai, deixa eu dormir. Nossa, meu Deus. Três dias já sem você, Dom Luan. Nenhuma notícia. Paula. Oi. Mas agora vai ficar com essa cara aí o tempo inteiro. Sarah, que cara que você quer que eu tenha? Já faz três dias que o Dom Luan desapareceu. Eu não sei como que ele tá. Se ele tá comendo, se tá uma toça. Já vem, ele é bicho, ele sabe se virar. Ele não sabe se virar, ele é nada dentro de casa. Que cara que você quer que eu tenha? Viu? Mas nem quando a mãe se foi, você ficou com essa cara? A minha mãe, eu sabia que Deus, tinha partido com Deus. Agora o Dom Luan... Não, mas o Dom Luan partiu com Deus também. Se eu souber disso, eu fico mais tranquila. Claro. Se aconteceu alguma coisa com ele, que alguém... Que ele escapou, é diferente. Alguma coisa ruim. Agora, sem ter notícia do meu bicho... Eu tô... Vim avisar você que eu tô... Mas eu tô postando aqui, em tudo que é lugar. Postando o quê? Postando foto dele. Eu tô dando até duzentos reais pra quem achar ele pra mim. Eu não tenho dinheiro, mas eu pego lá do especial e pago. Ah, eu não acredito, Paula. Para com isso, parece que você bateu a cabeça. Eu acho que esse espelho tá entrando no seu nariz, tá deixando você tocha da cabeça, Paula. Que alma que você tem, Sarah. É meu bichinho. Ai, você já... Viu? Foi um só, você tem dois aí, eu tô saindo, tá bom? Viu? Vê se você melhora. Vai, cara. É um cara de velório. Como que você é? Como que uma pessoa pode ser, assim, tão desalmada? Pra mim, isso é uma pessoa que não tem coração. O que é isso aqui? Duas mulheres soltaram este gato no meu bairro. Meu Deus. Gente, a Sarah Caxi... O quê? Não, eu não acredito. Eu vou ver de novo. Eu vou ver de novo. Duas mulheres soltaram este gato no meu bairro. A Sarah Caxi, ela soltou o Dom Juan. Que coragem. Meu Deus do céu. Eu vou ligar aqui. O cara deixou o número. Alô, tudo bem? Duas mulheres soltaram. Ai, pois sou. Ó, você que... Como que é o seu nome? Foi você que postou um vídeo de duas mulheres que colocou um gato... Parece que numa casa, numa garagem, eu não sei. É você? Como que é o seu nome? Marcos? Ai, que você tem câmera e pegou... Marcos, pelo amor de Deus. Onde que você mora, esse gato é meu. Eu vou buscar. Sei. Aham. Tá. Não, ó. No máximo 30 minutos eu tô aí, tá bom? Por favor, segura ele aí pra mim. Muito obrigada, Marcos. Tá, até daqui a pouco. Eu não acredito que ela fez isso. Isso não vai ficar assim. Que saudade que eu tava de você. Ai, como você é lindo, meu amor. Ai, ai. Ai, que linda. Apareceu? Reconhece, Sara? Ai, que bom. Apareceu? Apareceu, Sara. Falei pra você que eu voltava. Sara, você não tem vergonha? Espera aí, meu amor. Falei pra você que voltava, assim, nesse desespero. Nessa... Você não tem vergonha de perguntar se ele apareceu? Porque, na verdade... Porque só porque eu não gosto. Não, não é porque você não gosta. Porque ele não apareceu. Ele tinha sumido. Ele não tinha sumido. Ai, você tá fofinho na minha cara. Você soltou o Dom Juan. Ele errou. Olha o que você tá falando. Você e aquela sua amiga, que vem aí toda aquela metida se achando. Vocês cataram o Dom Juan à noite. Levaram ele numa casa, lá num lugar que tem uma garagem. Soltaram o meu gato. Ai, olha o que você tá falando. Pra você tá umas coisas dos outros. E ainda você não tá falando só de mim. Tá falando de mim e da minha amiga. Eu tô falando e você não prova. Você tá falando. A gente pode te processar. Processar? A gente pode te processar. Sabe o que eu deveria fazer se eu não fosse sua irmã? É que eu ainda tenho um pouquinho de consideração por você. Consideração que você não merece. Eu deveria procurar as autoridades. Porque isso é crime. Você e ela soltaram o meu bichinho. Tem uma filmagem. Porque vocês filmaram. Infericidade. A casa do cara que vocês soltaram tem câmera. Só por isso que eu achei o meu gato de volta. Que casa? Ai, viu? Ai. Viu? Eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo falando com você. Tem uma coisa que eu vou falar pra você agora. Fale, fale. Mais uma coisa. O negócio é o seguinte. Você sempre falou tanto de herança. Herança, herança, dividir. Eu não queria que dividisse porque você não fez isso. É, mas agora nós vamos vender tudo isso aqui. Vamos dividir. Você vai caçar o seu homem, eu vou caçar o meu. Sabe por quê? Porque eu não quero ficar com uma pessoa que é igual a você. Que é um monstro. Porque você não é gente. Porque é uma pessoa que pega um bichinho. Inofensivo. Que não faz nada pra ninguém. Só dá carinho. Ela não faz nada pra ninguém. A casa é só perro. Pra mim não é gente. É monstro. Você não mora sozinha. Você tem que aceitar a minha opinião. Você quer saber? Você é um monstro. Posso te falar? Posso te falar? Melhor coisa que eu fiz. Se eu soubesse, então eu tinha soltado os três. Acho que nós já vendíamos a casa hoje, né? Vamos ver o fim seu qual vai ser. Porque pessoas que fazem isso, o fim é triste. Cuide de você. Se preocupe com você. Monstro. Você é um monstro. Blá, 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 blá pra você. Ainda acha que tá certa. Mas graças a Deus. Deus é bom o tempo todo. Alguém viu e me devolveu, dou boa.